O mundo, ele é movido pelo dinheiro, tá ligado? É, movido pelo dinheiro, eu sei. E o dinheiro é um negócio que compra o seu tempo, velho, tá ligado? Tipo assim, você pode até dar tudo que você quiser, mas o seu tempo você vai ter que gastar pra você comprar as coisas. Então, tipo assim, a gente aqui agora tá dando tudo que a gente tem, que é o nosso tempo, pelo dinheiro, velho. Tipo, no Egito, assim, tá ligado? Os caras oprimem a nossa mulher, assim, quer trocar no camelo, quer falar não sei o quê, tipo... Foda-se. Pô, falando, cara, minha mina é grávida, os caras metendo várias maluquices, tipo assim, que isso, mano? Mas rolou isso com a Cíntia? Tipo, vocês lá? Rolou pra caralho. O Jesus vai voltar no dia 25, só queria falar isso. Dia 25 agora? Dia 25 agora. Nossa, eu nem vou ter viajado. Não, mas ele vai voltar... Ele vai voltar numa forma... Ele vai conviver com nós? Não, ele vai voltar num... Só... Você não leu a Bíblia, não, velho? Eu li, mas faz tempo já. Tá maluco, pô. Ele vai... Aqui vai ser o inferno e ele vai levar com ele, pra viver no paraíso com ruas de ouro, aqueles que são... Dinhos. Exatamente. Que se arrependerem dos pecados. A gente teve a... Ó, isso aqui das baleias entrarem em extinção. Quem que salvou as baleias? O petróleo. O petróleo salvou as baleias. Agora, a gente que tá aí na internet não tem como, né, cara? Não mexer nas redes sociais e ficar ligado ali nas coisas. Você mexe com que redes sociais que você perde? Cara, eu uso bastante o Insta e o X, né? Foi o nosso famoso Twitter. Não é susto do que você ia falar, né? X! Não, eu pensei também, mas eu falei jamais. Ele tá falando assim. Tem coisa que você já esqueceu, que você estudou, que você esqueceu. Claro, lógico, cara. Claro, saindo bem. Mas dá pra ver que você não é humano. É porque é esse negócio que muda. Acredita em reencarnação? A reencarnação. Eu e a... Eu acredito, mano. Porque se não fosse a reencarnação, por exemplo, se não existisse a reencarnação, como que a gente... É, não tem nenhum tipo. Eu tava esperando, vai, vai. Não, eu... Eu falei pra ganhar tempo, pra pensar. Aí... Ele foi e voltou duas vezes. É, eu falei... Não, não tem. Tem que fazer o zonoterapia, viu? Mano, mas é caro isso. É... Já mudou. Não, não é caro se você souber fazer. Você mesmo. Vem, cara. Mais um PodPá. Um PodPá, esse programa maravilhoso, né? Diariamente pra vocês. Amado por todos os brasileiros. Então vai chegando, deixando seu like, se inscrevendo aí. Esse episódio que foi tão maravilhoso e nem faz tanto tempo e vamos repetir. Porque a gente é assim, né? Gostou? Vamos fazer de novo, né? Com certeza. Até porque a gente consegue mandar aqui, graças a Deus, né, Mitch? Que o bagulho é nosso. E os caras são muito nossos parceiros também. É mesmo. Peixe to date. E Freud, pelo amor de Deus. Meu Deus. Sérgio Sacani. Como é que vocês estão? Mano, vocês estão demais, hein? Tamo bem. Vivo, né, velho? Graças a Deus. Opa. Vivão e Vivendo. Vocês estavam falando de frases aí, ó. Vivão e Vivendo é uma do Mano Brown, não é? Se não me engano. É isso mesmo. Vivão e Vivendo. Sérgio, cada vez que eu te vejo, você tá melhor. É, né? Tô perdendo aí um pezinho. Você tá gostoso. Não. Gostoso de verdade. Eu tava segurando pra não falar. Você tá gostoso de verdade. Ainda não. Ainda não. Um dia eu chego aí no shape. Vocês estão no shape, cara. Não, tamo nessa, né? O Freud já tá nessa faz tempo. O Freud é um gostoso já tem anos. Eu já tô acostumando já. Eu gosto muito do Tropa de Elite, cara. Tropa de Elite é do caralho. Tropa de Elite é muito bom. Eu gosto do 2. O inimigo agora é outro, né? Eu gosto do 2, cara. O 2 é legal também. Mas o bagulho... Mas as punchline... É. Pô, as punchline que tem mais é no 1, né? É no 1, é no 1. Mas o 2, eu acho... Tipo, só frase filosófica. Pela história e até por ser uma história muito contemporânea, a do 2, cara. Eu acho a do 2 muito interessante. Que ele conta mais ou menos o que, infelizmente, é a realidade, né, cara? Assim, boa parte desse... Do lance como que o sistema, como que é... O sistema por dentro mesmo que acaba se corroendo, né? O mundo, ele é movido pelo dinheiro, tá ligado? É, movido pelo dinheiro, eu sei. E o dinheiro é um negócio que compra o seu tempo, velho, tá ligado? Tipo assim, você pode até dar tudo que você quiser, mas o seu tempo você vai ter que gastar pra você comprar as coisas. Então, tipo assim, a gente aqui agora tá dando tudo que a gente tem, que é o nosso tempo, pelo dinheiro, velho. Tipo, no Egito, assim, tá ligado? Tipo, os caras oprimem a nossa mulher, assim, quer trocar no camelo, quer falar não sei o quê, tipo... Foda-se! Pô, falando que a minha mina é grávida e os caras metendo várias maluquices. Tipo assim, que isso, mano? Mas rolou isso com a Cíntia? Tipo, vocês lá? Rolou pra caralho! Rolou pra caralho! Tipo assim, o... Todo mundo que tava... A gente tava acompanhado de alguma mina, tipo assim, os caras da produção, tinha namorado, o Paulo tava com a namorada dele, eu tava com a Cíntia. Então, tipo assim, tinha umas quatro, cinco minas, assim, andando e a gente, a gente andava de dez caras, velho. Os caras nem aí, mano. Ah, babysita, mamacita, não sei o quê, tipo... Ah, querendo trocar em camelo. Que isso! Que isso, mano! Caralho, que doideira, mano! O Jesus vai voltar no dia 25, só queria falar isso. Dia 25 agora? Dia 25 agora. Nossa, eu nem vou ter viajado. Não, mas ele vai voltar... Ele vai voltar numa forma... Ele vai conviver com nós? Não, ele vai voltar... Não, só... Você não leu a Bíblia, não, velho? Eu li, mas faz tempo já. Tá maluco, pô. Ele vai... Aqui vai ser o inferno e ele vai levar com ele pra viver no paraíso com ruas de ouro aqueles que são... Dignos. Exatamente. Aí. Que se arrependeram dos pecados. Direto, quando eu tô no estúdio sozinho, acontece um fenômeno comigo que eu juro por tudo que é mais sagrado. Eu tô aqui compondo a música aqui, pá. Eu não componho no caderno, então isso aqui é mentira. Eu fico assim, tá? Aí... E aqui o beat tocando e tal. E eu tô com o estúdio lá em casa, lá, com a porta trancada e pá, não sei o quê. E depois de uma hora e meia, assim, que eu tô focado na música, mano... Eu... Como se eu fosse falar pra alguém, assim, ô, aí o caralho, tem ninguém... Tipo, saca? Mesmo que, pô, eu tava com a... Ah, entendi. Eu tenho a impressão que tem alguém... Tem alguém junto com você. Direto. Compondo ali, falando. Nossa. Não de propósito, assim, ah, e o mano tá aqui agora. Como se fosse uma campainha, meu. Mas, tipo assim, aí daqui a pouco eu... Aí depois eu acostumo, tipo, como se ele estivesse ali, tá ligado? Aí daqui a pouco eu vou olhar e não tem nada. Eu falo, caralho, essa... Ó, eu vou embora do estúdio. Juro. A gente cansa de ver a artista na rua, mano. E, às vezes, o cara tem uma criatividade muito boa, né? Tem tudo aquilo, mas tem a... Esses caras poderiam salvar, tipo assim, o mundo, Sérgio. Isso que eu tô querendo dizer, tipo, a arte das pessoas... Ah, com a arte. Exato. Porra, acabei de ter um déjà vu, filha da puta. Pega na minha mão. Te amo. Que lombra, velho. Que momento, né? A arte é mais importante, porque com a administração eu posso salvar cinco ou seis famílias. Com a arte eu posso salvar um bilhão, tá ligado? Tipo, eu posso... Realmente, com 100% do meu potencial, eu fico pensando nisso, tá ligado? E fazer um filme que liberta a cabeça das pessoas, tá ligado? Um filme bem fundado, com os personagens bem legais, assim. Porque, ainda assim, a música... Eu ainda me sinto limitado pra criar no cinema. Tem música. Então, se eu quiser... Se eu criar uma música, dá pra colocar ela no cinema. Claro. No meu próprio filme, mas agora o filme. Ah, e você escreve bem pra caramba, cara. Pra sair um roteiro de um filme, é... Pô, obrigado, mano. Pô, que elogio gostoso. Que elogio gostosinho. Mas as letras são muito fodas mesmo, mano. É verdade. Obrigado, mano. O pessoal tá indo atrás do negócio que é a inteligência artificial geral. O que quer dizer isso? É ela se autoalimentar e aprender com ela mesmo. Vixe. Então, é exponencial. Vai pra casa do caralho. Ah, isso aí. Vai pra casa do caralho mesmo. É infinito. É meio infinito. Mas pode criar emoção? Ela vai... Não, não. Aí... Eu tô aqui pra perguntar. Não, a gente pode entrar nessa conversa aí. É que eu vi um filme. Podemos entrar nisso aí que é interessante. E aí, o que que acontece, né? Então, a inteligência artificial geral, além dela ir, ela vai se autoalimentando. Ela vai se aprendendo com ela mesma. Entendeu? Então, tem toda uma maneira que é um outro tipo de aprendizado. Que a gente chama de aprendizado por reforço. E aí, o pessoal vai entender claramente que é o aprendizado que os algoritmos das redes sociais usam. Então, vocês vão agora no TikTok lá, né? Uhum. Não sei se vocês sabem o algoritmo do TikTok. É absurdo esse algoritmo. Ele conhece você em três minutos. O que é isso? Ele sabe quem é o igão, tudo o que ele gosta, o que que ele quer da vida, em três minutos. Puta, esse cara vai roubar minha mina. Mano, o algoritmo do TikTok é absurdo. É considerado... É considerado... E você sabe o que que é isso? É aprendizado por reforço. Por quê? Ele joga ali... Vamos pegar aqui um carro. Aí, você para no carro aqui dois minutos. Ele... Opa! Tá caro. Ele gosta. Isso é o reforço. É como se você tivesse dado um prêmio pro algoritmo, que é um tempo maior que você parou naquilo ali. Ele te joga, sei lá, futebol, você passa. Aí, ele joga um outro carro, você para. Ele... Opa! O Mitch gosta de carro. Vai jogando carro pra ele. Aí, em determinado momento, ele fala, pô, cara, vamos ver se ele gosta de outra coisa. Entendeu? Joga aí, sei lá, água pra ele. Ah, não parou, cara. Então, continua jogando carro. Isso, ela tá aprendendo com ela mesmo. Por quê? O reforço que você tá dando pra ela, você tá dando um prêmio pro algoritmo. Como se estivesse dando um premiozinho pra ele. O prêmio é o tempo que você parou pra ficar ali vendo carro. Entendeu? Isso, o algoritmo entende como um prêmio. Então, ele aprendeu... Você treinou ele? Não, ele aprendeu com ele mesmo. O cara viu, eles viram aquele poço de piche ali, porque parece um piche mesmo. E o cara levou e começou a fazer teste. Vamos ver o que isso aqui faz. Na hora que eles tacaram fogo naquilo, o fogo ficou, cara. Os caras falaram, caramba. E o mundo, pra quem não sabe, olha como que o mundo dá voltas, hein, cara. O mundo, pra quem não sabe, naquele momento, toda a iluminação de cidade era feita sabe com o quê? Com o quê? Óleo de baleia. Os caras vinham aqui na costa do Chile, caçavam as baleias caxalote, aquela que tem aquela cabeçona. Aquela cabeçona da baleia caxalote é puro óleo que tem ali dentro. Então, eles cortavam a cabeça da baleia, tiravam todo o óleo e jogavam a carcaça fora. Sabe o que tava acontecendo com as baleias? Tava entrando em extinção, cara. A gente teve... Ó, isso aqui das baleias entrarem em extinção. Quem que salvou as baleias? O petróleo. O petróleo salvou as baleias. Caramba. E depois foi quando? E depois foi quando? Que ano que foi isso? Foi quando? Cara, isso aí é 1800 e pouco e tal, entendeu? Quando os primeiros... E aí o pessoal falou, caramba, se esse negócio queima pra caramba, então pronto, cara. Tem energia pra caramba. Tem energia pra caramba. A gente pode usar pra combustão, a gente pode usar pra iluminação, pra tudo. E aí começaram a fazer e tal, e daí o resto é história, né? Igual a gente disse. Fecha a torneira, vai ajudar mesmo? Na hora de escovar o dente. Cara, assim... São pequenas coisas... Não vai mudar nada. Não, eu não tô rindo de você. Eu tô rindo com você. Porra, porra do hotel. Os hotel ficam cheios de goteira lá no chuveiro. Mandando nós desligar a torneira. Ah, tirar... Colocar o cardápio agora. É, é. Juro que eu fiz essa pergunta pensando meio que nessa resposta. Vai se fuder. Os caras acabam com a água do mundo. Os caras vêm na minha cabeça. É, mano. Fecha a torneira. Eu fecho. Para de criar gado, porra. Tem razão, cara. Agora, a gente que tá aí na internet, não tem como, né, cara? Não mexer nas redes sociais e ficar ligado ali nas coisas. Você mexe em que rede social que você perde tempo? Cara, eu uso bastante o Insta e o X, né? O nosso famoso Twitter, né? É mais susto do que você ia falar, mano. O X! Não, eu pensei também, mas eu falei, jamais. Ele tava falando assim, não. Não, não, não. Eu saio lá numa total naturalidade, né? O X! 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 Ose CaptionGy! O X! O X! O X! Os caras não são humanos, que a gente é escravo de uma outra civilização que estava aqui. A gente é escravo, usando o Max, é isso aí. É uma civilização que existiu há muito tempo aqui e que nós somos meio que criados para ser servidores. Eles vieram aqui para pegar ouro, eles vieram aqui para pegar ouro. Porque na minha cabeça é meio doido, assim, imaginar que... Vai, vamos supor, você deu o exemplo do iPhone. Aí tá, esse iPhone, o 14, ele é muito foda. Aí só depois de um ano, o 15, ele é mais foda, porque agora eles descobriram que eles têm uma tecnologia que vai tirar foto melhor. Só que isso... Ah, não, o senhor já tá tudo guardado. Mas o que ele tá querendo, o Freud tá querendo dizer na teoria... Isso é uma teoria, viu, galera, dos Anunnaki. Isso é uma teoria levada muito sério dentro da ufologia. E não é por todos, tá? Vale lembrar isso. E a galera sai na mão por causa disso aí. Eu saio na mão por causa disso aí. Eu defendo essa, porque essa é real. Mas da onde que vem o ouro? Pra explicar pra galera, o ouro vem do negócio que a gente chama de quilonova, cara. Que são quando duas estrelas de nêutrons, que são objetos muito pesados que tem no universo, elas colidem. A colisão delas é tão grande que a gente consegue formar elementos além do ferro, que é um elemento muito pesado que tem já. Então a gente forma ouro, platina. Todos esses elementos, eles vêm de uma quilonova. Serginho, eu tô achando que você é humano que não é humano. Eu também tô achando essa porra aí. Porra, fala. Eu assisti divertidamente. E lá me falou que ser humano nenhum consegue guardar todas essas informações por muito tempo. Entendi. Porque as informações, elas vão sendo apagadas. Porque a gente tem um limite de armazenamento. Mas lembra que fica naqueles tubinhos lá? Então, como você sabe tudo isso, mano? Como que ele sabe do tubinho, mano? Mano, ele tá ligado. Cara, vai se foder. Se ele não tivesse mandado do tubinho, já não. Eu vim de frente da mente. Beleza, beleza, beleza. Você viu mesmo? Claro, ué. Não fica lá guardado nos tubinhos lá e depois... Mas tem coisa que você já esqueceu, que você estudou, que você esqueceu. Ah, não. Lógico, cara. Claro, ué. Isso aí não tem. Mas dá pra ver que você não é humano. É porque é esse negócio do ouro aí. A humanidade não conseguiria sobreviver, entendeu? Sem a tecnologia. Porque nós estamos numa dependência de tecnologia hoje tão grande que se você tirar isso da gente, a gente morre. Pois é, não dá pra operar um voo, não dá pra fazer nada sem satélite. Não dá pra fazer absolutamente nada. Você não opera um voo, você não transporta nada por navio, você não faz nada em cidade, porque os faróis da cidade, os semáforos, são todos controlados pelo GPS, sincronizados no GPS. Todo o sistema bancário do mundo é sincronizado no GPS. Todo o petróleo do mundo, 99. O GPS foi a grande última... A grande última, cara. Tipo, se descoberta do mundo. Muito. Porque eu lembro... Inteligência artificial aí, cara. O que a gente tá vivendo, cara? Isso aí foi... O chat EPT, pra quem não tá ligado, cara, é outubro de 2022, cara. Ontem. Um ano, cara. Ontem. Caraca, velho. Foi quando ele foi com outubro de 2022. Nós estamos aprimorando aí da parada que é isso. Essa aí, pra mim, é a grande revolução que vai ter. Entendeu? É a grande revolução. E daí pode nascer várias outras coisas. Pra mim, como ela vai ser usada. O Waze, pra mim, é a mesma doideira. Eu tô lá... O Waze é foda. O Waze é de 90, porra. Ainda tem o carro parado lá e eu tô vendo que não tem carro parado nenhum. Eu falei, errou. Dá oito segundos. A porra do carro parado. É, mano. Aparece. Como é que pode, né, mano? Mas o Waze, ele tem um Waze bebê que tá na sua frente. É isso. Ele fala, não sim. O Waze, ele é uma rede social, na verdade, cara. E é incrível. Ele é uma rede social. Você já viu o que a Ray-Ban fez? Vi. Caralho. O óculos que filma? Vi. É. E o do Google? Absurdo isso, cara. Eu tenho do Google, eu tenho do Google. Não, mas esse do Ray-Ban é tipo... Mas o da Ray-Ban é sensacional, cara. É, tipo, esse é de... Ele é um Ray-Ban. Ele é um Ray-Ban. E filma bem desácido. Tudo que você vê, mano. Eu falei, o Ray-Ban é um Ray-Ban normal, cara. Eu falei, que é o Ray-Ban é um Ray-Ban, cara. Eu falei, que é isso, mano? Óculos é isso. Vocês tem que entender que quando a tecnologia, ela brota, pra nós, ela já existe há uns 20 anos. Ah, esse óculos de espinhão existe. Esse óculos aí, esse óculos aí, e quando a gente via no filme, a gente achava, ah, que lombro, hein? Mas esse óculos tem coisas a mais, né? Porque ele tem um áudio muito bom, entendeu? Que isso. Ele tem várias outras coisas. Mas a qualidade do áudio tá muito foda, velho. Se você pede no óculos pra ler as suas mensagens, ele fala as suas mensagens. Pra você aqui, e o áudio dele é muito bom. Porque os primeiros falavam que era horrível, agora o áudio desse, desse da Ray-Ban, né? Tão fazendo propaganda da Ray-Ban, eu pago os meninos aí, cara. Paga você. É, pô, paga nós, porque eu também tô. Esse Ray-Ban é foda. Vambora. O óculos é uma coisa, o relógio, né? O relógio, hoje, muita gente usa os relógios aí, que te dão, o cara lê mensagem aqui, recebe coisa aqui. Grava nós? Grava. Eu não vou falar mais nada pra ninguém, mano. Faz tempo, faz. Nossa, sem falar nisso, eu comprei um relógio, viado. Esqueci de falar pro cara, posso pedir pra entregar aqui? Pode, claro. É tudo, essa é a nova tendência. Por isso que o pessoal fala que daqui a pouco o celular, cara. É, eu olhei e falei assim, é mesmo, cara, se você tá com o celular ali, que ele tá falando tudo na sua orelha, você vai, ele, estamos falando que vai ter inteligência artificial nesse óculos. Já tem, né, na verdade, é. Ele vai falando, ele vai aprendendo, ele vai falando ali. Então você fala, mano, lê mensagem pra mim, liga pra fulano. Eu sei. Cadê não sei o que, não sei o que, não sei o que, tudo aqui no seu ouvido. Manda mensagem pro mítico, mensagem é tal, ele mandou. É, eu vi o cara mostrando isso, ele falou, fala pro fulano, tal, 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 e por áudio manda mensagem, mano. Que essa tatuagem não é pra sempre, se tu vivesse 140 anos, ela ia tá aí. A tatuagem dura 100 anos. Só? 102, 110. Alexa, quanto tempo dura a tatuagem? 100 anos. Que susto, caralho. Jurei que era o Alexa respondendo, safado. Ué, não foi não? Foi a Alexa, mano. Foi mesmo, de verdade. Foi o Alex, né, que mudou aí o nome. Safado. Mas a tatuagem, ela some? Não, calma aí, o que você tá falando, mano? Você tá falando sério isso? 100 anos ela dura. Eu não acredito que no dia que foi Moisés, né, que atravessou o mar, né? Aí é ele que sabe aí, foi, né? Foi. É que eu não quero parecer que eu tô zoando, mas tipo assim, eu não acredito que quando ele chegou lá, ele não bateu o cajado e subiu lá duas paredes de água, segurou os peixes, segurou os tubarão, os plâncton, tudo ficou assim, e aí os caras, a civilização passou. Eu acredito que por ser uma civilização que tinha pouco conhecimento de tecnologia das coisas, eles chegaram lá no dia que eles tinham que atravessar e a maré tava mais baixa. E eles atravessaram. E aí eles falaram assim, caralho, isso aqui é um fenômeno, porque nunca tinha visto. Aqui sempre teve água e agora a gente conseguiu atravessar. Só que isso não tira, não tira o mérito de ser um fenômeno. Aí você vai blasfemar lá na casa do caralho. Só que escrever, escrever desse jeito. Só que... Ah, mas aí que tá. Vai blasfemar lá na casa do caralho. Olha lá. É, cara, é o seguinte, tá escrito lá. Cara, eu concordo mil por cento com o que o Gão falou. E o lance... Isso não quer dizer que eu não acredite na história. Não, mas isso não quer dizer que isso é irrefutável, tipo assim, é um... Tá escrito lá que os peixes ficam voando? Tipo assim, o que tá escrito... Não, mas não tá escrito isso. Só que a galera realmente vende desse jeito. O meu problema não é com a Bíblia em si. Então, mas no James Bond tu acredita? Que ele desceu lá e roubou o diamante com um pingo de suor? Não. Então, mas é assim, a coisa ela é feita... Só que tem gente que acredita que o James Bond roubou. É um livro, pô. O livro é uma arte, pô. É um jeito de colocar... E eu acredito nisso. Tipo assim, obviamente, velho, tem muita coisa lá que não foi exatamente como foi. Igual você falou, você não tinha domínio da... Os caras subindo no negócio ou via as trombetas. Pode ter sido um trovão. Pode ter sido essa coisa. Mas é isso que eu tô querendo dizer. Isso não faz sentido você falar... A linguagem figurada, cara. Não, mas isso. Só que tu falou assim, pô, tem gente que acredita nisso no pé da letra, entendeu? Só que as pessoas acreditam no pé da letra a ponto de, tipo assim, me atacar. Só porque eu falei que, tipo assim, pô, é um livro de histórias. E sabe quem são essas pessoas? Essas pessoas são servos de Deus e você... Tô de onda, moleque. Tá, mas você acha que a Xuxa, por exemplo, é satanista? Não acho. Eu também não. Mas agora, por que que o CD dela, ao contrário, não tem nada de satanismo, mas dá muito medo? Porque as pessoas falaram. Aí tu põe e começa a falar... Aí tu fala... Ela é do satanismo. É, não tem jeito, tá ligado? É, você já vem a legenda, já na hora do barulho. Aí você fala isso. Tá tudo errado, brother. Você, ó, você acredita... Você é bem cético, mas já teve coisas folclóricas que já te botaram medo, Serjão? Como, meu? Tipo... Tipo, curupira. A mula sem cabeça dá medo pra porra. O homem do saco. Ah, dá tipo... O homem do saco é um estupador, cara. Esse tem que ter muito medo dele. É sério que o homem do saco... É um jack, mano. É um safado. Mano, pra mim, quando minha mãe falava, era um cara que ia me pôr dentro do saco e... Ia te levar. Ia te levar, né? Ia te pôr, mano. Ia te estupar. É um cara horrível, mano. Filha da puta. É, não, cara, assim... Eu tenho medo de muita coisa, cara. Não precisa ser só de coisa do capeta e dessas coisas, não, cara. Eu tenho medo de avião. Eu tenho medo de voar. Eu tenho medo de morrer. Tudo isso eu tenho medo, cara. Você acredita em reencarnação? A reencarnação. Eu? Eu não. Eu acredito, mano. Porque se não fosse a reencarnação, por exemplo, se não existisse a reencarnação, como que a gente... É, não tem nenhum motivo. Eu tava esperando. Vai, vai. Vamos lá. Não, eu falei pra ganhar tempo, pra pensar. Aí ele foi e voltou ao glasero. É, eu falei, não, não tem. E o relógio de pulso é legal, né? A história, você sabe? Eu sei. Que o cara, o... Como que chama? O dono da... Não sei o que é o dono de ninguém. Nome, não sei, não. Mas eu sei que ele inventou por causa que ele tava fazendo um avião. Por quê? O avião dele, pra pilotar, tinha que estar assim. E o relógio era de bolso antigamente. Então ele não podia tirar a mão daqui pra poder ver a hora. E aí ele pediu pro amigo dele, que era o... Cara, quem que é o nono? O famoso aí de relógio, cara. É tu só que sabe. O Thomas Edison. Não, não é um Rolex. É um relógio famoso aí. Mas brasileiro? Bugari? Não, não. Francês, cara. Francês? É, Rublo? Gucci? Será que é o Gucci? Quem que é? Procura aí, né? Pessoal vai saber. César Menor. Aí o que o cara falou? Ah, pode deixar. Aí ele fez o relógio de pulso, porque aí ele tava pilotando aqui, ó. Só virava um pulso. Ele só fazia assim, ó. Nossa. Doida. Você dá pra pôr a mão no bolso e tirar. O Casião faz o ladrão, Sérgio. Aí, ó. Isso aí. Caralho, olha esse drible que... O Pelé já tinha feito, mano. É aquele vídeo, né? Tudo que tem, o Pelé já fez, né? Já viu? É, sim. Eu já vi isso. É muito bom. É muito bom. Todos os tipos de gol, driblando, passando, tudo. Dando chapéu. Como mesmo jeito? É higiene, mano. Isso é o método humano, mano. Isso aí é a gente identifica. O Ronaldinho Gaúcho também deu uma alombradinha, assim. Mas sem o Pelé não tinha o Ronaldinho Gaúcho. Mas essa parada do Ronaldinho Gaúcho fazer uma jogada inteligente de verdade, pra mim, eu comparo essa parada a qualquer mecanismo de inteligência. Tipo assim, um cara que é um engenheiro, uma parada... Ele sabe que o cara vai dar o bote aqui e ele vai jogar lá. Não, é muito genial. Ele tem o domínio do corpo dos 11 jogadores, assim. Ele fala, mano, esse cara vai correr pra cá, esse cara vai correr pra cá, esse cara... Vou chutar aqui. Ninguém tá esperando a bola passar devagarinho. O cara vai... E o foda é que ele não parou pra pensar nisso, mano. Ele sumiu em segundo. Ele fala, ah, ali, pum. Ele raciocinou, ele pensou. É um processamento ultra rápido, cara. Ele não parou e falou, ah, é... O que ele fez é, enquanto o jogo tá rolando, tipo assim, enquanto o Victor Valdez cobrou um tiro de meta, ele dominou e deu a bola no outro mano, velho. No Eto'o, tá ligado? Não é que ele parou. Mas é porque... Mas é a visão, a visão dele, no caso, ela já era muito... Era na frente, né? Que o pessoal fala. Tipo, você... Existem seres humanos assim mesmo? Eles tocavam a bola pro Ronaldinho Gaúcho, ele antes de receber a bola, ele já sabia onde que tava todo mundo e o que ele ia fazer. É isso que eu tô falando, cara. Ele tinha uma pé amendaçada, o cara é sinistro. Mas tem pessoas que tem percepção de tempo diferente? Ah, tem, cara. Tem um... Tem um estudo. Tipo, se falar o Ronaldo Fenômeno, ele viu três segundos antes de todo mundo. Isso, tem isso aí. Tem... O pessoal tem estudos que mostram, cara, que... Sabe o FPS? O frame por segundo? Sim. Tem pessoas... Que tem um FPS. Tem um FPS diferente. E aonde que isso faz diferença? Por exemplo, em videogame. CS, por exemplo. Que é um negócio que você precisa de uma velocidade muito grande. Tem gente que é muito forte. Tem uma precisão, né? Pra você parar o mouse na cara do maluco. E a velocidade aqui. Essa velocidade vem que aquela pessoa tem um FPS um pouquinho diferente. Pode crer. Do quê? Então ela vê mais quadros por segundo, então ela vai ver o cara aparecendo ali. E nós aqui, normal, não vamos ver. Mas a pessoa viu. Então tem. Isso aí tem, não. Tem pessoas que são presas porque sabem demais? Ah, cara. Com certeza deve ter, né? Nossa, e o que a gente sabe... Não, mas peraí. Vamos lá. Cuidado, Sérgio. Não, mas eu não tenho. É ele que manda prender, cara. Eu não sei se manda prender. Ele deu uma de João sem braço cabuloso. Você é esperto, você é inteligente. Você viu que ele deu a João sem braço. Eu vi. Ele falou assim... Deve ter, pô. Tipo assim... Fica falando aí, ô babaca. Mas eu acho que nessa razidade aqui, nessa profundidade lixo aqui que a gente tá, nessa falta... É, falta de... Você gostou? É tipo uma ignorância. Tá ligado? Uma ogonorância. Que é o que a gente carrega. É um traço genético que alguém não apagou lá no nosso DNA, que era a burrice. E nós estamos aqui sendo burro. Você não. É uma tarde você burro, mano. É um prazer, velho. Porque quanto mais... Ih, olha que eu não sou um cara tão burro. Às vezes eu vou trocar uma ideia com alguém e eu falo assim... Caralho. Você tá se esforçando, né, amigo? Tá ligado? Eu acho que assim, tem uma coisa que é a burrice e tem uma coisa que é a ignorância. A burrice, a burrice, o cara ser burro, ele pode ter tido acesso a tudo. A livros, escolas particulares, mas ele gosta de ser burro, tá ligado? Ele quer ver, quer ficar vendo o Instagram qual que era o tênis que os caras estavam usando. Ele quer viver em função disso. Aí, tipo, quando alguém fala uma coisa inteligente, ele fala... Ai, não, isso não. E tal. Aí, isso aí é o cara burro. Agora, o cara ignorante, que ele não teve acesso, que ele não sabe dar parada, dá uma pureza. Porque essa pessoa valoriza as paradas em uns conhecimentos específicos. Então, tipo assim, não tem problema. Só tem problema ser burro, tá ligado? Só que eu acho que o nível de conhecimento que é a média da humanidade é muito baixo, perto do que daria pra matar com os outros, sumir com os outros. Porque a gente não sabe fazer uma conta de divisão, cara. Não tem nada que a gente vai saber. Agora, o nível que eu acesso... Por exemplo, se o bicho sabe das coisas e tá vivo, o próximo nível é muito pesado. Vaginha tem um negócio que pouca gente fala, tá? Primeiro, que tem muita caverna em volta da cidade. E segundo, dois dias antes do fatídico dia lá, choveu pra caramba. Então, as cavernas estavam muito cheias. A chuva de minas que derrubou, né, cara? Derrubou a nave, mano. Eu não quero mais conversar com você, eu tenho medo de sumir, mano. Não, mas... E aí, tem bichos que viviam dentro daquela caverna lá, que é tipo um porco, um negócio assim, e eles saíram. Saiu fazendo zoninho tudo. Saíram e foram... O primeiro lugar que eles foram foi pro zoológico, cara. Então, tem muito bicho que no zoológico morreu porque esses bichos foram lá pra comer, porque tava acabando a comida deles. Tipo assim, o Michael Jackson, você acha que ele não tá vivo mesmo? Não, acho que não. Ah, não. Aí, sabe. Se fosse uma... A da caneta Bic, que não sei o quê. Agora, porra, do Michael Jackson é muito real que ele tá vivo, tá ligado? Ele tá vivo? Porque existe esse serviço nos Estados Unidos, você pode contratar, que é o serviço de sumir. Tem esse serviço? Existe esse serviço. Agora, o aeroporto e o hospital tá fechado na hora que ele morreu, é que eu não consegui entender, né, Sérgio? E a ambulância desligada? Ah, é. Fala pra mim. Caramba. E o telefonema? E ele mesmo no próprio velório? Ah. Ele tava no próprio velório? Tava. Olha que tava. Tava, pô. Todo mundo vai estar no próprio velório. Pô, cara, vocês não acompanham a internet, né, velho? Ele não tá na Bahia, ele não tá na Bahia. Não, aquele lá é em 95, cara. O Paul McCartney que a gente vê hoje não é o Paul McCartney. O Paul McCartney... Você tá cravando isso? Você tá cravando? É a teoria. Eu acho que... Mano, ele falou... Foi... Eita, deixei escapar, roubou. Voltar. Você acha que foi um autofalho? Foi, mano. Ele afirmou aí. Roubou. Eu falei pra ele, ele tava assim, ele... O Paul McCartney que a gente vê hoje. Tem uma injeção de... Que vai no reto, é direto no reto. Ah, qual é, cara? Existe? Existe essa... E o McCartney County? Ozônio. Pera aí, pô. Ozônio terapia. Ozônio terapia no reto, aplicada diretamente no reto, te dá anos de juventude. Sério? Sério? Silvio Santos, você vai aplicar, com certeza. Eles vão te dar a oportunidade. É uma empresa que cuida dos artistas. Vocês não falaram com vocês ainda, não? Não, eu faria isso. Eu também, pô. Só no teu dinheiro agora. Tipo, é com milhões, tá ligado? Pra você fazer a terapia de verdade. Ah, não sabia. Aí você vai fazendo a terapia, você fica ou não? Vai o Silvio agora entregou, né? É que não é uma sessão só, né? São várias. Não, é semanamente. Aí. Você vai sexta-feira e coloca o ozônio no reto. E o... Ah, caralho, mano. Não tem maturidade pra ouvir reto, tá ligado? É, não tem. É, não tem. Pra falar reto, reto. Tem que fazer ozônio na terapia, velho. Mano, mas é caro isso? Não sei quanto que é. Ah, já mudou. Não, não é caro se você souber fazer. Você mesmo. Eita. O ouro era usado pra matar a bactéria, tá ligado? A mão, moeda de ouro, os caras morriam menos porque tinha mais ouro. Aí eu encerro a minha jogada, velho. Muito conhecimento. É com essa então, né? Caralho, velho. É com essa? O que é isso? Caralho. Ó, tudo que foi falado aqui, mano, vai ser aplicado em livros de história, no Enem. No Freud. Olha. Material de pesquisa. Eu já caí no Enem, já. Você cravou aqui que o Paul McCartney não é ele, hein? É. Eu não vou esquecer disso. Nem eu, mano. Por favor. O John Elion. Ele nervoso. Falando sério, irmão. Primeira vez que eu... Mano, enfim. Você tá uma delícia. Não, não é nada. Não, então. Parabéns por estarem metendo shape aí. Tamo junto. Parabéns por estarem monogâmicos. Sim. Namorando. Isso é vitória, hein? Aí sim, ó. Show de bola. Tamo junto. Sabe por que eu tô namorando? Feliz Ano Novo. Que ela vai toda pro baile. Quando ela vai pro baile, ela vai toda fogosa, vai pagando de pá. E vai achando que é gostosa. E ela é mesmo. Ela é. Ela é mesmo. Ela é. Ela é mesmo. Ela é. Salve, rapaziada. Esse é o nosso canal oficial dos melhores momentos. E ó... Mano, se inscreve aí que vai estar os melhores momentos aqui, né? Exatamente. A gente conhece, sabe que a nossa audiência às vezes não tem tempo pra ver todo o papo. Também não quer ver só os cortes, quer ver os melhores momentos. Então é aqui que você tem que ver. Tá bom? Pica no sininho, se inscreve e os melhores momentos vão ser sempre aqui. Verde. A cor do canal é verde.